Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, a gente trouxe um guia para os iniciantes, também para os intermediários que querem saber dos melhores fundos imobiliários. São fundos bons, são fundos perenes, são fundos tranquilos, tá certo? A gente trouxe aqui um guia e aquela coisa, né? Quem investe em fundo imobiliário ganha renda passiva, ganha aluguel todo mês isento de IR, turma. Então, para quem não sabe, às vezes a pessoa fala, o que é fundo imobiliário? É uma forma de você investir em imóveis, só que com R$10, R$20, R$100, porque ninguém aqui conseguiria talvez comprar um shopping, eu não conseguiria, pelo menos. Eu nem consegui a minha vida. Eu não conseguiria, então você pode ser sócio de imóveis aí com uma grana menor, tá? Vamos lá, turma, é renda variável, tem que prestar atenção na bolsa, né? Eles sobem e podem descer, é importante que a gente fale isso para vocês ficarem tranquilos quando investir, mas eu adoro os fundos imobiliários, né? Aquele dinheirinho que cai por mês ali. Vamos falar o primeiro fundo, Renan? Já vamos direto? Nós trouxemos aqui, olha lá, o primeiro fundo é o VISC-11. Ó, redondinho, fundo de shopping, investe só em shopping, tá bom, turma? Em bons shoppings, diversificado, vamos falar um pouquinho aqui do VISC-11. Olha lá, a cotação hoje R$122,65, ele pagou dividend yield nos últimos 12 meses de 9,01%. PVP ainda tá barato, hein? Ainda, R$0,95 abaixo de 1. Liquidez diária R$14,71 milhões e tá variando pra cima. Tá barato, porém variando pra cima. 32,54%. A gente vê algumas informações aqui, a vacância 6,40%, pra mim uma baixa vacância. O valor patrimonial é alto, R$3,69 bilhões, é bastante dinheiro. E a taxa de administração, 1,35% ao ano, pagou o último rendimento, R$1,00, tá aqui. A gente vê o médio em 5 anos, 7,50% e o atual 9%, seguindo a barra azul, o menino que aí alto colocou pra gente. Olha lá, né? Carol, daqui em 2020 derrapou. Os shoppings sofreram muito com a pandemia. Vai acabar os shoppings? Não vai acabar, olha lá. Já voltou a pagar dividendos bons, né, recorrentes para os cotistas. E volta pra cá, é diversificado. Tem muito shopping e são bons shoppings, tá certo? Tá em capitais grandes. A vacância me preocupa? Não, turma, porque essa vacância muito provavelmente vai diminuir. O segundo fundo é um fundo de laje. Vamos falar aqui, olha lá, é o PVB11. A gente vê aqui no investidor 10, a cotação R$101,70. A gente vê dividendos de entregue nos últimos 12 meses, 7,84%. O PVP tá em 1,01%, um pouquinho mais caro ali. Liquidez diária é muito boa, 6,10 milhões e tá subindo 26,01%. A gente vê o segmento lajes corporativas, a taxa de administração 1% ao ano e o último rendimento 0,65%. Olha lá o dividendo atual, 7,84% e o médio em 5 anos, 8,25%. Olha lá, a gente dá uma olhada se é recorrente esses dividendos e a gente vê que sim, paga bons dividendos e dividendos recorrentes para os cotistas aqui embaixo. cai na sua conta, mas a gente trouxe aqui a data de pagamento, veja que é todos os meses cair na tua conta, tá legal? Turma, a gente vem com o próximo fundo, que pra mim é um fundo muito bom, um fundo que tá aí galpão logístico. Todas as empresas que tem estoque, Magazine Luiza, Via, Mercado Livre, entre outras, precisam de galpão. E galpão bem localizado e esse fundo é bom na minha visão, não é recomendação de compra. Vamos dar uma olhada aqui, é o LVBI11, tá gente? Olha lá, a gente vê a cotação R$118,29, dividend de entregue 8,49%, PVP 1,01%, liquidez diária 4 milhões, excelente liquidez, tem gente pra comprar, se quiser vender tem gente pra comprar. E variando pra cima, 38,96%, onde tiver a taxa de administração 1,30% ao ano, a vacância 0,90%, o último rendimento pago 0,90% e o valor patrimonial 1,66 bilhão, o dividendo digital, 8,49%, é um bom dividendo, lembrando que é isento de R, e o médio em 5 anos 8,57%, tá aí o gráfico, a gente vê, paga dividendos recorrentes, paga bons dividendos, a gente vê o histórico do LVBI11. E agora, volta pra cá, Carol, você tem carteira desses três fundos? Já vão me perguntar. Menino que é alto, Renan. Eu quero saber também, você tem carteira? Será? Será? Será que tenho? Será que não? Até o final do vídeo, tem presente. Nós trouxemos aqui um presente legal também. Olha lá, turma, o nosso último fundo imobiliário é de papel, é o MXRF11. É um fundo base 10, é um fundo que muita gente tem na carteira. Carol, é o momento de comprar? Na minha visão, tá caro, mas é um ótimo fundo pra iniciante, na minha opinião é. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui? Além de investir, né, tem ali acho que três imóveis, né, esse fundo também, ele tá aí, ó, a cotação, vamos pôr no investidor 10 hoje, uma cota R$10,49, dividendos de entregue 12,87%, pagou um bom dividendo nos últimos 12 meses. O PVP do fundo tá em 1,07, pra mim tá um pouco caro, esticado. Liquidez diária, excelente, 13,70 milhões, muito acima de 1 milhão. E variando pra cima também, 16,30%, como eu falei, é um fundo do tipo papel, a maior parte do fundo. Tá como híbrido porque ele investe em dois ou três imóveis, tá, turma? Taxa de administração, 0,90%, e a gente vê aqui um valor patrimonial grande, 3,28 bilhões de patrimônio e o último rendimento, 0,10. Olha lá, a gente vê o atual, 12,87, como eu falei, é um dividendo alto, e o médio em 5 anos também é alto, 12,61%. Tá aí a Barra Azul, sempre remunerando os cotistas, é um bom fundo, na minha opinião. E tá aí um fundo que muita gente me pergunta, volta pra cá, Carol, MXRF11 eu vendo? Nesse momento eu compro? Eu, Carol, não vendi. Está na minha carteira, eu não vendi, eu vejo pra longo prazo. Eu compraria agora? Também não. Tem outros fundos que estão mais baratos e eu acho que tá caro. Mas, sim, na minha visão, é um bom fundo. Agora você vai me perguntar, Carol, você investe nesses fundos? Você tem carteira? Sim, eu tenho os quatro fundos que eu falei hoje, que estão lá na minha carteira. Vou deixar também, menino quei alto, um presente. Eu ia cobrar isso. Claro, porque todo mundo cobra. Todo mundo quer. Coisa grátis que o brasileiro gosta. É, o brasileiro é demais, o Brasil é demais. Vou deixar gratuito, completasso, corre lá. Três melhores fundos imobiliários pra você investir em 2024, segundo os analistas. Será? Quais são? Eu sei porque eu tenho dois que estão lá. E é grátis. E é grátis. É um relatório grátis. Tá aqui na descrição do vídeo. Corre. Já baixa esse relatório. Três melhores fundos imobiliários pra 2024. Certo, meu menino quei alto? Certo, sim. Por hoje é só, Renanzinho? Exatamente. E tem fundo que tá barato aí ainda, hein? Viz que 11, por exemplo, ainda tá barato. Mas daqui a pouco... Eu tô te avisando, viu, criatura? Vai estudar os fundos imobiliários. Vai pôr teu dinheiro. Tua grana aí na Bolsa de Valores também é dinheiro, né? Das grandes empresas. Eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Um beijo de luz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.